Malu Mader teve que deixar um vício maldito durante a gravidez. Veja que vício é. Quem diria? Malu Mader revelou um segredinho para o TV Fama. A atriz contou que já penou com um vício. Afinal, que vício foi esse que tirou a atriz do sério? Você fuma? Já fumou? Já teve alguma experiência com cigarro? Fumei bastante. Fumei desde os 12 anos, infelizmente, que na época era comum isso acontecer. Malu Mader tomou um grande susto e chegou até a parar no hospital. Foi difícil parar? Eu já tive alguns problemas de saúde, sou muito apegada à vida. Portanto, quando eu fui para o hospital operar, não podia fumar no hospital, foi a seco. Uma coisa ruim acabou sendo bom para você? É, preferia que não tivesse acontecido, mas... Perrengue? Não, foi por vontade de saúde, assim. E hoje, será que ela ainda tem alguma recaída ou nem chega perto? Confesso que às vezes, até hoje, fico tentada, assim. Parece que cigarro realmente é dos vícios, é o mais difícil se largar. Muitas pessoas que têm outros vícios bastante difíceis, o cigarro parece que é o último, né? Outros amigos que têm também dificuldades aí com vícios e tal, o cigarro parece que é o último mesmo. Entrou no carro, acendeu mais um cigarro, mais uma vida ruim nada... Tchau! Tchau! Tchau!